E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Lords Mobile, vamos fazer o desafio de número 5. Aqui você pode fazer o seguinte, combinação com dois tanques, que é a Cavaleiro Raza, Aralto da Luiz e a Primadona. Ou você pode usar uma outra combinação, que é a Rainha das Neves e a Bruxa Onírica. Vou tentar essa combinação, vamos ver no que é que dá. Olha só! Primeira fase foi, muito espero eles chegarem mais perto e solta a Especial, vamos congelar esses palhaços. Segunda fase foi, eu vou congelar, ah cara. Deixa eles atordoados. Atordoados. Ah cara, vou congelar ele e vou guardar Especial, aí vai vir uma outra leva. Veio, aí vou esperar eles chegarem perto e Especial da Bruxa Onírica, Guardião. Cara, vamo, 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 vamo. Isso, deixa eles atordoados. Congelar com a Rainha das Neves. Cara, acho que dá, acho que dá, acho que dá. Ah não, velho. Conseguimos. Ah velho, como assim, velho? Vamos, Rainha das Neves. Foi. Cara, que difícil. Então conseguimos com essa combinação. Mas funciona assim, quase assim. Funciona também com dois tanques e a prima dona, mas é muita sorte, porque é muita sorte. Esse aqui também dá, mas é muita sorte. Ok? Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo. Deixe aquele like ou dislike, comente, compartilhe e se inscreva no canal para estar por dentro do Depressiveness Gameplay. Valeu!